Seus lindos, soube a promoção do Ouro Card para levar vocês no show da Shakira em Las Vegas. Vou ensinar para vocês aqui três passos que são mais fáceis que três passos da coreografia da Shakira. Olha só, próximo Stories. Vamos lá, primeiro passo é entrar no site. Segundo passo, clica aqui em cadastre-se, você vai preencher nome, e-mail, CPF, estado, número de celular e pronto. Agora é só usar o Ouro Card, que a partir de R$10, a partir de R$10 em compras, com o cartão você ganha um número da sorte para concorrer. Gente, é muito fácil, sério, real, participem, para ir com tudo pago, tudo incluso, com o acompanhante para Las Vegas no show da Shakira. Shakira, Shakira. Seus lindos, hoje é o dia do resultado do sorteio da tatuagem. Quem será que vai ganhar? Tchan, tchan, tchan. O tatuador que vai ser responsável pela tatuagem vai dar o resultado agora lá no Stories dele. Boa tarde, meu povo, tudo bom? Lembrando que hoje rola o resultado do sorteio da tatu lá no perfil da Nah. Daqui a pouco, vou postar aqui no meu Insta, no Stories. Então fiquem atentos no valor de até R$1.000 para você e mais um acompanhante. Oi, nenê! Alguém está empolgado que está indo viajar. 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 As duas mães, ó, gravando Stories. Tchau, lindo, tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL